Música Amo o Senhor Meu Salvador Anelo Teu Bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais Desamparou Aquele que busca a sua face e quer Que tem clareza noite Viver é para ti Pensar só em ti Romper as barreiras do mundo Aqui Voar como um raio Passadas a pé E ser repetido De glória e poder Amo o Senhor 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 Essa é Tua Palavra que já desacuparou Aquele que pôde as mãos que pés Vivei para Ti, que está só em Ti Vivei para as barreiras do mundo aqui Voar como um pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Vivei para Ti, que está só em Ti Vivei para as barreiras do mundo aqui Voar como um pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Vivei para as barreiras do mundo aqui Voar como um pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder